Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui no GTA V e hoje estou aqui com o Riden. Fala aí, Riden. Riden não, eu tô achando o vesgo. E aí, galera, beleza? E também com o Riden... Ah não, dois excelentes. Fala pessoal, beleza? E olha só, galera. Esses bandidos aí. Esses bandidos, né? Hoje a gente tá com duas motos aqui, que é a MyBatsumanshs. Era pra estar com três, né? Mas alguns motivos não deixaram, né, pessoal? Enfim, vamos subir o Chiliad com ela, porque ela é uma moto de trilha e ela é a irmã da Sanches. É a Manches. Ah! Que piada MyBosta, mano. Mas é, olha o estilo da moto, velho. É igualzinho a Sanches, só que é a irmã mais nova. É, realmente, parece. Mas ele não joga lá no... Ele não joga futebol, Sanches? Ah! Nossa! É uma homenagem a ele, hein? Ô, Alan. Ah, viu? Vamos combinar de cortar essa parte? Ficou bem ruim isso. Vamos. Nossa. Come poeira aí, come poeira aí, ó. Deixa eu ver. Bom, galera, os caras não falam logo, não sabem fazer vídeo, né? Nós vamos subir o Chiliad, cara. Eu já falei, velho, como assim? Ele falou. Nossa, o cara não trazia atenção. É que eu cortei aquela parte, mano. Ah, tá. Ah, desculpa. Ah, você cortou aquela parte. Ah, igual eu cortei o Fenix. O quê? Ah! Mano, você não colocou uma foto, uma moto no lugar do Fenix, não, né, mano? Uhuhuhu! Foi sem querer, mano. Nossa, que cuzão. Fenix é mó difícil de encontrar, o cara vai lá, compra uma moto. Ah. Tipo assim, é o típico cara... Nossa, esquece. É perigoso até perder amigo, né, mano? Sério. É aquele Fenix abacatão lá? Ô, trem! Ô, Hiden, o desafio é subir em cima do trem. Eu tinha dois Fenix, você trocou pelo Fenix tunado ainda? Era o abacatão, velho. Abacatão. Ah, mano, puta merda. Tá falando sério? Ai, não, não. Ei, mano, eu não faço esses vídeos, mano. Eu não aguento só. Eu vou tentar subir no trem com a moto com duas toneladas. Olha aqui, ó. Ô. Nossa, meu Deus. Ai, mano. Oi. Fala, Deus do céu. No vídeo passado, você já estragou já, querendo fazer isso. Vamos puxar a moto. Ah, eu consegui subir. Ó. Ai, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Perdeu a moto, mula. Olha lá. Não, não perdi a moto, não. Perdeu a cabeça, tá logo. Morri. Ô, Silêncio, você sabe que se alguém se exaltar aí, você pode expulsar do veículo. Ô, minha moto... Posso, tô ligado, mano. Ô, Hiden, você sabe que agora você pode chamar o ladrão. Quando tiver assim, todo mundo muito parado, né? Nossa, quem caiu aqui? Igual o bosta aqui. Eu acho que você pode chamar o ladrão, mas aí, né, é perigoso, tipo, chamar uma ligação pra você mesmo. Caraca. Tipo, pera, vamos puxar de logo, mano. Olha lá, velho. Ah, olha aí, mano. Para, sai de cima, Silêncio. Ô, louco, velho. O cara quer esculhambar vídeo, mano, pô. Sai daí, ô, 25%. Já não basta o... 25%? Piada interna, galera. Piada interna. Entra aqui, ó. A gente pega a porta ali. Ah, vamos pegar uma taba. Ah, meu Deus. É tanta sacanagem com a minha cara hoje, né? 25%. Eu não entendi o 25%, mano. Sério. Do action. Ah, puta, seus cusão. É piada interna, velho. Nem vale a pena revelar. Aqui. Aqui é o Monte Josia. Aqui é o Monte Josia. Hoje a gente vai fazer aqui um tour, né, pessoal? Um tour? Aqui é o Monte Josia, onde um dia um mula ficou preso ali no túnel. Ali a gente veio de avião, não foi? Ah, faz sentido. Beleza, velho. Olha, isso é o Alamo. O Alan... O Alan... O Alan... Olha. Então, bora, velho. Vocês não querem o Monte Josia? É um preconceito isso? É isso, né? Então, bora o Monte Josia. Olha, olha o cara põe a mão ali, ó, no guidão ali e abaixa mesmo. Nossa, pior que ficar massa, a thumbnail aqui, assim, ó. Pera aí, deixa ele... Olha lá, ó. Vai ficar meio... Meio, né? É muito estranho, né? Ó, que visual bonito. É, mano. A thumbnail bem no estilo clickbait, né, galera? Porque vai falar assim... Descendo o Monte Chile, o cara coloca uma foto do Josia. Ele é bem assim, né? Ai! Nossa! Ah, ô, Alan. Cara, tá... Mano, isso aí foi putaria. O Arvore derrubou no chão. O Riden vem e me atropela, mano. Ah, mano. Eu falei, eu não vi, mano. Sabe o que se chama isso, velho? Você sabe muito bem como se chama isso, né? Como é que se chama isso, Alan? Chutar cachorro morto, velho. Ah! Tipo isso. Ah lá, velho, cair de cara, não. Tô louco, velho. Já começou a matar matinha depois. Tô louco, velho. Calma, gente. Matar matinha de... Não aguentei, mano. Não aguentei, mano. Matinha de meia hora. Daí, daí, daí. Vem cá. Agora eu vou... Agora eu vou sério, velho. Sem cair mais. Essa moto aqui é uma moto muito boa pra escalar paredões, ó. Você viu? Nossa, quebrou uma pedra, velho. Você viu? Caramba. Peraí, mano. Então o dinheiro... Caramba. O roubou na caruda, velho. Como assim? Ah, ele tá precisando, né, meu? Ah, realmente. Realmente. Bora. É isso aí, galera. As pessoas... As pessoas... As pessoas... As pessoas... Né? As pessoas boas deixam ser humilhadas pra poder deixar bem um amigo. É assim. É bem isso. Nossa. A gente vai ter que... Eu me sentiria mal. Sério. O quê, velho? Oh, vamos fazer o seguinte, Hiden. Vamos pegar um caminho alternativo. Dá pra subir pela ponte, ó. Ah, meu Deus, mano. Ah, meu Deus, mano. Tem que ser parkour aqui, ó, velho. Nossa, que massa, velho, isso aqui. Caraca. Ô, criadores de corrida, ó. Fica a dica aqui, ó. Spotzinho maneiro, hein? Vem, Hiden. Só os fortes vão conseguir, hein? É. Por isso que o excedente não tá... Brinks. Olha só. Nossa, velho. E agora o desafio é... Agora eu quero ver você passar. Agora eu quero ver você passar. Ó, Hiden veio aí, velho. Não tá nem falando, velho. Você acha que o ideal é pular... Puta, sem respirar. Entrar aqui ou vai reto, velho? O que você acha? Vai reto, mano. Vamos ver. Ai, ai, ai. Ai. Ah, não, velho. Ah, eu não sabia que caía aqui, velho. É, eu que fiquei aqui pra vocês me resgatar, eu sabia que caía. Nossa. Ainda mais que eu vou lá, Hiden. Ah, beleza. As pessoas idiotas assim. Pô, eu tirei mó onda, velho. Ó lá, velho. Vem passar por cima de mim ainda. É, mano. Aproveitando o cachorro morto ali, mano. Você é louco. Ah, velho. Ô, Hiden, vai lá. Vai correndo aí pra poder cair ali, ó. Na parte verde. Isso aí, vocês me empurram... Não adiantam... Não empurra não. Vambora, vambora, vambora. Não, nós vamos cair e ele vai sair, mano. De jeito que ele é cretino, ele vai falar assim... Ah, fica aí agora. Porra aí, mano. Ah, que essa... Olha lá. Cai. Ai, meu moto caiu, velho. Ah, velho. Moto caiu? Cloth caiu lá na água. Pera aí, velho. Ó. Ô, Hiden, sai o que você faz, ó. Faz assim, ó. Nossa. Os três pateta, velho. Ô, Hiden. Ô, Hiden. Ô, Hiden. Ô, Hiden. Ô, Hiden. Eu já fiz você perder dinheiro alguma vez, mano. Ô, Hiden, vamos resgatar o Hiden lá, velho. Pulei. Ó, mergulhando. Caraca, velho. Ai, eu mergulhei certinho ainda. Que massa. Ah, eu morri, cara. Nossa, você não sabe mergulhar, mano. Puta, que foda. Cara. Já tá um lixo, galera. Vai ficar rindo. Ó, vamos lá com excelência agora, que o Xolo veio pra esse lado agora. Será que a motinha vem pra cá, velho? Será que o mecânico traz? Ih, velho. O quê? A gente tá meio que... Ilhado. Jogou Far Cry 1? Far Cry 1. Jogou aqui Far Cry 1, aham. Então a gente tá lá, entramos no Diogo, gente. Vamos subir. Ah. Foi sem querer, mano. Eu tava matando o Hiden. Sim, que eu tô na frente. Ok, ok. Para tudo. Tá, eu vou resgatar minha moto aí. Eu sei que se esqueci ferro, né? Ah, minha moto já era. Ah, a sua. Minha, sim, a minha. Minha, minha moto. Minha. Que eu coloquei no lugar do Fênix. Nossa, que cuzão, velho. Não, de boa. A hora que excelência quiser, velho, faz uma livezinha e pega outra, né? Caraca. Ah, velho, não faz sentido isso. Aí, beleza. Boa. O louco. Ô, gente, subam aqui na rua, por favor. Vocês estão estragando o vídeo que eu dei ideia. Vou tentar. Vou tentar, porque tem um cara ali que tá metendo tiro pra todo lado. Ah, para aí, para aí, para aí. Ah, tem que ligar, porque eu troquei a moto no Fênix. Liga para a Morris aí, não. Você vai ficar falando daqui a hora isso aí, ô, seu bosta. Você tá rindo, mano. É porque a Fênix ressurge, né, meu? Que cuzão, velho. É manches, né? Sim. Ô, Hiden, você teria coragem de me emprestar sua conta de Overwatch pra gravar um vídeo? Vai vendo, galera. Claro. Claro? Oxe, por que não? Nossa senhora. Na hora que desligar o vídeo aqui, vão falar assim, Ah, eu me empresto a senha lá, ô, pode ser o vídeo. Ah, não. Presta o conto todo prazer. Nossa, caraca senhora, depois dessa eu até dava um cortezinho aí nessa parte aí, que ficou feio pra você aí, mano. Ô, velho, desculpa, mas eu preciso... Não, não. Cara, olha o tipo de vídeo que o Alan Batu vai fazer, galera. Eu tenho que ir junto, né? Só B aí, velho. Cara, eu tenho que provar pra mim mesmo que eu consigo. Consegue o quê? Atravessar a ponte de moto. Que lá foi um acidente, velho. Ele vai cair de novo no buraco. Não vou cair, velho. Nós vamos cair de novo na cachoeira. Vai ficar esse vídeo gostoso que vocês estão vendo. Não, olha aqui o parkour. A galera curte com o parkour. É, mano, a gente tá fazendo um vídeo diferente. Você tava reclamando que é a sua racha, agora é só parkour, mano. Não, não é só parkour, velho. É um parkour. Ó, aqui, velho. Nossa, aqui o Heedem não passa, hein, velho. Aqui vai ser foda, mano. Ai, caraca. Ai, é bugado, velho. Não, é bugado. É sem física. Mentira. Não! Ah, mano. Ô, excelência. Não foi minha culpa, velho. O negócio é sem física, velho. O que eu falei, galera? O que eu falei que ia acontecer? Não, velho. O negócio é sem física. Eu sou o Excelência Dinah, mano. Excelência Dinah, mano. Você é louco. Excelência Dinah. Essa é ótima. Onde ficou minha moto? Será que consigo pegá-la ali? Ah, velho. Isso daí foi sacanagem, velho. O negócio é sem física. Ô, Heedem, não tenta atravessar a ponte que não dá certo. Nossa, como assim? Olha o cara caindo lá de cima com moto e com tudo. Que bolo. Ai, que bosta, cara. Ô, Heedem, que parte do não vai que você não escutou? Não, mas eu fui de boa. O problema é que a hora que eu fui descendo. Provavelmente foi eu não, né? Ele trombou. Ah, não, 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 cachoeira. Ah, não. Ele tipo... Ele tipo trombou e me jogou muito longe. Ah, mano, ó. Agora tem que ficar aqui dentro de uma subida essas pedras aqui, mano. Ó, que vídeo delícia, galera. É, gente. É dificuldade de sobrevivência. Vocês estão vendo, né, galera? Que a gente tá, tipo assim, subindo o estilha de como programado, né, galera? Ah, uma hora a gente sobe, né, velho? Uma hora todos subiremos, né, velho? Ah, velho, eu vou atravessar. Não dá pra chamar o... Ô, Heedem, conta uma historinha aí pra nós. Ó, aquela que eu fui banido? Ah! Não. Ô, 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 ô. Bandido, bandido, bandido. Nossa, velho. Caraca, eu escutei outra coisa, hein. Bandido, mano. Não, é bandido. Não, mano, eu escutei, mano, que você foi... É bandido. Eu fui lá, matei e troquei a moto pelo Fênix. Ah! Que senso ficou bravo. Desculpa, galera. Foi uma rotinha automática, viu? Tomei um cafezinho agora aqui, assim, deu uma... Aqui diz a rotinha que você não segura, né, galera? Sai assim, tá de boca aberta e ele sai, sem querer. É igual os peitos automáticos. Os peitos automáticos. O Heedem. Ah, meu! Meu! Olha aqui de quem que é. Vai levar um soco de quem que é. O cara não pode ficar... Ah, velho, esse silêncio só fala besteira, velho. Eu já tomei... Não, não me mata, eu tô chamando o helicóptero. Ah, tá. Eu tô salvando o vídeo aqui pra vocês e vocês ficam me denegrindo aí, velho. Tô gostando de vocês não, velho. Ô, mano. Mas aqui falando sobre cara de... Ô, 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 o Heedem, olha esse silêncio ali, velho. Você viu a roupinha dele ali? Carona de helicóptero. É isso aí. Aí sim, aí sim, lá. Olha lá, olha o Heedem. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, já não tenho dinheiro. Levou 10 mil. Nossa, excelência. Valeu. Eu ia mandar um pro Heedem, mas ia dar na mesma, né, velho? Então... Vamos bater ele. Preciso dele. Ia dar na... Nossa, ia dar na mesma. Nossa. Ah, velho. O que eu posso fazer para você? Recupere ele. Eu chamei o helicóptero e cadê ele, velho? Ô, Alan. Não pode aterrissar aqui, ó. Falando em cara de bunda, eu tava fazendo uma série com meus filhos de Minecraft e o meu filho entrou numa pirâmide e acionou o botão que explode de tudo, tá ligado? Aham. Ele pisou em cima, assim, ficou quieto, assim, ouvindo aquele barulho de bomba. Eu falei, cara, esse moleque vai tomar um susto, cara. Aí explodiu tudo, mano. Caraca. Beleza. Encerrou o vídeo e falei, fala tchau aí, Guilherme. Fala tchau, Guilherme. Guilherme. Falando tchau, Guilherme. Nada. Desci lá, mano, o menino tava chorando na cola da mãe dele, mano. Com uma cara de cú, mano. Nossa, eu tava de ver, coitado. Eu até dó, mano. Eu fiquei rindo. Ele ficou com medo do lobinho, né, mano? Coitado, mano. Mas você não falou pra ele? Tipo, ele explodiu e ele saiu já? É, tipo assim, porque ele sabia que explodia. Ele falou, deixa eu ir tirar a placa? Eu falei, não, cara, vai explodir, mano. Você não sabe fazer isso ainda. Não, pai, eu sei sim. Daqui a pouco eu vi ele descendo e eu só vi o... Caraca. Daqui a pouco eu, bum, aquele silêncio de 5 segundos, tá ligado? Tipo, eu nesse vídeo. Ô, Riden, pede a moto aí e vamos atravessar a ponte por cima, velho. Tá difícil, hein? Nossa, o cara quer fazer negócio da ponte ainda. Ah, ô, mano. Não, por cima. Por cima, velho. Você não entende que é por cima. Ô, Riden, você já chamou aí? Ô, mano, agora não pode dar mais nada errado, hein. Já foram 15 minutos só de enrolação aqui, pessoal. Nossa, eu vou te salvar, Riden, eu vou jogar esse... Nossa, mano, o que você tem com ele, mano? Não, eu só quero adiantar as coisas aqui, velho. Tá vendo que o cara tá aqui com uma cara de triste aqui, pra não dizer outras coisas? Esperando a moto. Ai, ai, ai. Deixa eu... Que cuzão, mano. Sai fora, sai fora. Ah, droga. Nossa, o cara quer... Você tá precisando de dinheiro, mano. Você tá precisando de dinheiro, mano. Você avisa. Você tem amigo pra emprestar mesmo, tá ligado? Não é pra ficar roubando, não, né? Beleza. Ô, Riden, chama a moto aí logo. Eu quero, né? Eu quero. Vamos sujar a roupinha do Riden, velho? Sujei. Caraca. É tosse, é tosse. É muita poeira, né? É, ué. Inclusive, deixa eu ver se sobe por aqui a motinha. Não sobe. Ah, tu vai vir em mim mesmo. Tu vai vir em mim mesmo. Ai, ai, ai. Ele não... Ô, Riden, você tem que treinar um pouquinho de defesa pessoal, Riden. Ó lá, ó lá, ó. E o cara não sai pra onde ele? Você vai vir mesmo? Você vai vir mesmo? E ainda roubou o cara. Caraca, Hiden, caraca, eu agora, nossa, entrei na defesa pessoal, isso aí mesmo o cara derrubou ele. Você que é o dono das ideias list desse vídeo aqui, mano, eu coloco o quê de título aqui? Coloca subindo no Shield, velho, a gente vai subir agora. Ó, olha como que se sobe na ponte, ó, eu quero ver o Hiden fazer isso. Não, trem! Não, trem! Ai, caraca. Ai, não! Ah, não, excelência, não, velho, não, não morre, velho, sério mesmo, eu tô vendo você. Oi, o trem. Ô, Hiden, eu quero ver você subir agora, velho. Tá dando risadinha, mas aqui na ponte, velho, eu subi com excelência. Não, é o seguinte, mano, a gente pode pegar um atalho pra ir pro Shield, aquela porta. Eu ia falar dela, mas tudo bem. Vem, Hiden. Hiden? Tentando aqui, mano. Ó, agora, ó, excelência, a culpa já lavei minhas mãos, hein. Nossa. Ué? Quer que eu desça aí pra pegar a moto? Nossa, agora eu ia me sentir. Ó, vem, rampa, rampa. Ué? Ah, ele foi mais esperto, ele foi lá pra cima. Faz mais... Ui, caramba. Ah, não, velho. Nossa, seu trem vinha aqui, já era, velho. Ah, não, acredito. Cai lá embaixo? Cai de novo. Hum... Tenta rampar aqui, Hiden, nessa parede aqui, ó. Ah, é, muitos kills, né? Muitos kills, né, meu? Eu não fiz os jogos de... Os jogos de verdade. É, ainda não fiz, meu. A gente voou. Ai! Fia da mãe. Nossa, tô falando. O Hiden tá todo mundo te esperando aqui. Tá ficando chato já, Hiden. Ah, nossa. Vamos botar uma pressãozinha, né, velho. Isso é perigoso. Pera aí, isso aqui é perigoso. Aí, beleza. É, sai fora, viado. Não, só pra não acontecer acidentes, velho. Ô, Hiden, 17, 19 minutos... Ai, eu caí! Ah... Não, não, pera aí. Ô, Hiden, me dá uma carona aí, Hiden. Não fala que você subiu agora, velho. Pelo amor de Deus. Eu queria ter subido. Eu queria ter subido. Vai, pega ela aí. Me leva lá pra cima. Ai, caramba. Vem, 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 vem. Aí. Ó, o negócio aqui, ó. Que que é isso? Ah, mano. Não estraga a moto, velho. Ai, ó o trem! Ó o trem! Ah, velho. Ah, nossa, velho. Agora... Isso sim foi a... Mas, mano, eu tava andando no meio da ponte. A gente não tinha o que fazer, mano. É isso que eu falei aquela hora pra você sair da moto, velho. Era por causa disso. Ó, tem que pegar embala aqui embaixo. Ah, velho. Que porra é essa, mano? Mandaram mercenários. Que que é isso, velho? Ah... Ah, não. Excelência. Você tá aqui embaixo também, velho? Como assim? Ah, velho. É os mercenários, velho. Ah, velho. Eu vou subir os... Ah, não. Eu vou subir? Calma, mano. Ele só quer matar o Hiden. Só quer matar o Hiden. Só quer matar o Hiden. Ele só quer matar o Hiden só. Que quez. Ah, velho. Eu lavei minhas mãos. Pra vocês... Como assim não vou as mãos, cara? Ô, mano. Me pega aqui, mano. Ô, mano. Tá ali, ó. A moto tá ali, ó. Só tem uma moto pra três, velho. Ô, você quer me atropelar, né, viado? A moto não é nem tunada, velho. Quer dizer, é assim, Silêncio. É tunadinha assim, hein? Ah, não acelera essa chimbica, mano. Aê! Nossa, a moto e a Silêncio subiram! Você subiu, Silêncio? Eu subi. Tô aqui em cima. Ô, Hiden, agora é só subir, ó. Vem aqui. Só subir? Boa. Vou pegar a moto de você. Não, velho. Não joga essa moto pra baixo. O quê? Ai, ai. Hiden, tem um dinheirinho aqui, ó. Vou pegar. Opa, deixa eu pegar dinheiro. Você, mano. Você tem amigo, mano. Só dinheiro de dinheiro, você avisa, ó. Bora, Hiden, deixa eu... Não precisa fazer loucura depois de ser banido por aí. Bora, Silêncio, velho. Finalmente, hein. Ah, mano, 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 mano. Chega, né? Chega, né? Pega a portinha do Atalha aí e seja feliz, velho. Nossa. Não vou esperar ninguém, velho. Cansei dessa vida aqui. Depois os caras aí ficam aí me xingando no comentário. Ah, você fica esperando os outros, hein? Desculpa, galera. Desculpa. Desculpa. Desculpa, galera. Eu acho que eu vou lá no vídeo da excelência ver a face scan dele nesse momento. Ai, ai. É possível, gente. É possível, vamos, vamos, vamos. É possível, excelência. Pra você? Cadê você? Ai, caraca. Tá sofrendo ali, velho. Nossa. Vai, motinha, vai. Pô, velho, só tô com 300kg aqui atrás, mano, né? Mais duas. Ah, pelo menos é 300, né? Ah, pelo menos é 300, né? Ah. Ah. Vamos, gente. Ai, pedra. Pedras no caminho, Riden. Sempre haverá. Haverão, né? Oh, viado! Oh! Ah, mano. Nossa, eu tô subindo uma puta subida. O cara me expulsou da moto. Vai tomar no cu, mano. Ai! Boa, velho. Caramba. Eu não tinha pensado nisso, velho. Mas eu pensei nos mercenários. Onde que é que liga esse, velho? Você me ensina aí? Meruader? Meruader Security Consulting. Como eu posso ajudar? Eu tô lembrando. Digo do Alan me expulsando da outro vídeo lá. A Alan enviou o mercenário pra cima de você, mano. Oh, viado. Cara, isso aí é chutar cachorro morto. Tô fudido, já zoado. Queria chamar ele pra me matar, mano. Serião. Desculpa, mano. Peraí. 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 Vai. 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 Peraí. Peraí. Pode ver. Vai. Vai. Não, mano. Não, mano. Ame. Vai vai. Eu tô tomando o nome. Ah, tira, velho Mentira não, mano Caraca Caramba Não vai chegar primeiro, mano Desculpa, velho, você merece Oi? Excelência? Excelência foi morto Por mercenários, velho Você viu? Não fui não, mentira Tava escrito na minha tela aqui, velho Quem me matou foi você Não, velho, eu? Eu? Aonde? Ô, Riddin O seu cachorro tá latindo aí, mano Por favor, mas ele fica quieto, por favor Ai, que cuzão Ai, que que ele fez Ai, entrou no modo Passivo Ai, ai, ai Me zoaram pra caramba Que eu entro ali sem querer no modo passivo E aí, Excelência? Quer vir aqui em cima? Eu vou Ah, teu Excelência tá também? Não, acha que eu não vou, né? Acho que eu Ó, o Riddin não tá no modo passivo Ah, tá? Puta merda Bati a cabeça Não, vai pelo Beral ali, ó Cala tua boca, mano Eu não faço o que eu quiser Nossa Eu já vou descer, gente Galera, eu vou descer o Chiliad aqui do meu canal, galera Nossa Senhora Desce aí, Alan Desce aí Fui Oi Por que você tá aí no modo passivo? É, porque eu não Eu gosto de passividade, né? Ah, não Nooo Ah, minha moto desceu só What? Caraca Nossa, mano Me arrebentaram no chão aqui, viado Ah, eu morri também, velho Até tomar um cafezinho, né? Morremos Vou morrer de novo, ó Morri de novo Morri de novo Morri de novo E galera É o vídeo do parkour, né, galera? Do pula-pula, né? A gente vai conseguir descer aqui? Ah, ou melhor Vai sim, velho Do futreca, né, meu? Só tem que alcançar a moto, né, velho? Não sei vocês, mas... Ah, mano Esse cara aqui é muito frágil Ah, eu também Eu sei que aí, se der uma montanha dessa Eu ia morrer lá embaixo, mano Eu ia morrer na primeira queda, né? Claro, se eu não É Nossa, eu sabia que vocês iam falar isso, seu cuzão Eu fiquei quieto, mano Só pensei Né, Alan? Só pensei Quem vem pensar que eu sou o único gordo aqui, né, galera? Beleza, então Maravilha Eu sou gordinho também, mano Por isso que eu tiro sal Eu também, mas se eu fosse magrelão Eu não ia tirar sal, não Ah, velho Não Do jeito que eu te conheço Eu ia falar, mano Seu gordo Caraca, velho Porra, não pode chamar ladrão Não pode chamar mercenário Fazer o que é da minha vida agora, então? Acabou o conteúdo do GTA Ah, velho Eu não tenho mais dinheiro pra chamar ladrão, galera Coloco Coloco Sinta-se um pouquinho na minha pele Ô, velho Esse vídeo aqui foi subindo, Chileadinho E falou que a gente ia descer É verdade, galera Eu vou colocar bem aí no título Subindo, Chileadinho e parkour do Alan Nossa, o jeito que o meu cara tá andando Que isso Vocês estão atrás da moto? Sim Não, não consigo, minha moto é muito grande Olha, galera Esse vídeo aqui, galera É pra ensinar vocês Que às vezes Nem tudo vai dar certo E você tem que aprender a pedir desculpa Então desculpa, galera Desculpa Desculpa, de verdade Desculpa, né? Sou humilde o suficiente Olha como que a gente vai encerrar esse vídeo aqui, galera Bom, galera Esse vídeo aqui é ficando por aqui Se você curtiu Não esquece de deixar um like Um favorito E pede desculpa aí Desculpa, pessoal Valeu Até a próxima E pede desculpa aí Pede desculpa, galera Inclusive, eu gostaria de pedir desculpa duas vezes Uma por chamar o ladrão Pessoal, isso de novo Ah, mentira De novo, mano Eu tô pobre, viado Desculpa Eu já pedi desculpa Cadê o bicho? Cadê ele? Cadê ele? Não sei, ele deve estar subindo a montanha Vou fazer que nem eu rir naquela hora Vem aí Vem Chega aí Chega aí Aqui Tá aqui Tá aqui Vai pegar a silência Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Matei antes Ah, pô Matou Matou Olha aí Preciso aprender a defesa pessoal aí Com a silência Nossa, eu roubei um manjo dele Como assim, galera? Roubou um lanche dele Certo E um lanche dele